Principalmente quando a pessoa vira pra mim e fala assim Eu tenho muita vontade de ser muito rico com música E só com música Eu acho legal pela coragem e pelo nível da ambição Agora, o que eu questiono é o seguinte Você sabe que você tá num caminho aonde Ganhar muito dinheiro com música é pra muito poucos Você sabe disso, né? É quase que um tiro de loteria Eu não tô falando que você não deva sonhar isso não Porque a gente sonha, cada um tem suas ambições A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos Mas se o objetivo é ficar rico Aí eu posso te dar pelo menos umas 5 mil opções mais rentáveis Uma das coisas que a gente tá lutando muito Ao longo do processo meu de viagens E chegar até o povo mesmo De alguma forma com o meu discurso É que se a gente busca felicidade mesmo É muito mais fácil pra gente Sem suar piegas ou qualquer coisa É muito mais fácil pra gente sustentar uma vida em torno da música E é engraçado como é que o efeito colateral disso volta em dinheiro Agora, a maioria das pessoas que buscaram ficar rico com a música Eles chegaram a se frustrar Que eu conheci Muito antes do processo de enriquecer Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em ficar rico com a música apenas Às vezes a gente fica impaciente Porque leva muito tempo É um processo longo Eu não vou falar que eu fiquei rico com a música Mas eu vivo muito, 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 muito bem Porque eu sou totalmente endorçado pela minha felicidade E o efeito colateral da felicidade é remunerado E eu fico pensando Como que eu posso te ajudar nesse caminho E eu posso te apresentar várias ferramentas Que elas podem te levar a ficar rico De verdade Mas eu fico pensando Será que não tem um caminho melhor pra você ficar rico E daí usar esse dinheiro pra reinvestir na sua música? Eu já trafeguei alguns discursos similares E eu sou muito respeitoso mesmo Eu entendo Eu quero te ajudar de alguma forma aqui hoje Eu fico pensando Eu acho que na verdade você não quer ficar rico com música Você aceitaria ficar rico Ficaria muito feliz Você gosta tanto de música O que você quer é abrilhantar a vida das pessoas com música Só que abrilhantar a vida das pessoas com música Precisa de projeção Contudo, você precisa chegar até as pessoas E o que se confunde muito hoje em dia É que pra você chegar até as pessoas Você precisa ter muito dinheiro Ou seja, você precisa ser famoso O suficiente pra gerar muita renda Pra colateralmente chegar até as pessoas E eu tô querendo fazer um caminho inverso Você só precisa chegar até as pessoas E talvez esse serviço online Que é a forma com que a gente chega mais facilmente até as pessoas hoje em dia Vai te gerar algum tipo de renda Só que a gente não precisa ter renda pra chegar até as pessoas necessariamente Hoje em dia Muita gente confunde Porque é uma coisa ortodoxa nossa A gente se espelhou nos grandes astros E os grandes astros ostentam sim uma riqueza Ou pelo menos as pessoas falam dessa riqueza de grandes astros E tudo mais Só que existe um caminho hoje que é quase que inverso E muita gente pode até me zoar Bater na minha cara por isso E contradizer o que eu tô falando Mas na verdade A gente chegar até as pessoas hoje em dia É mais fácil do que a gente ganhar dinheiro O que eu quero apresentar pra vocês É como que a gente consegue alavancar Uma visibilidade gerada em dinheiro Então se você quer só visibilidade Tá mais fácil do que o dinheiro Eu tô tentando amaciar um pouco A pressão que você pode estar exercendo em você Ou se você possa chegar a exercer em você Que é de que você precisa ficar rico com música Se você quer realmente fazer o que a música fez pra você Quando você perdeu peso Quando você se coloca num estado emocional Que te inspira Você não precisa ter dinheiro necessariamente Pra fazer isso para as pessoas Então na verdade, embora o seu discurso inicial seja o dinheiro Eu tô vendo uma pessoa muito mais rica por trás disso E não financeiramente rica Uma pessoa rica de espírito Você quer fazer diferença na vida das pessoas com a sua música Esse é o principal bravado seu Talvez você ainda não enxergou isso A gente saiu de Porto Seguro 4 horas da manhã Porque não daria tempo A viagem era muito longa Tivemos problemas na estrada Galera, anda muito rápido, tomo atrasado Só trocar de roupa Demoramos muito pra chegar aqui Chegamos com meia hora de atraso Como a nossa comunicação é muito rápida A gente conseguiu falar com o pessoal do hotel Conseguiu falar com quem tava aqui pro evento Essa galera aguardou a gente Só que claro, na estrada a gente não perdeu tempo Cada um fez o que precisava Todo mundo editou, todo mundo trabalhou Todo mundo entrou em contato com as outras cidades E cumpriu a sua função pessoal da parte musical Pessoal da parte criativa Da edição, enfim Todo mundo trabalhou E claro, os motoristas dirigiram Chegamos aqui em Aracaju Por volta de 6h30 Com meia hora de atraso Mas já estamos saindo Com 3 horas de antecedência de Aracaju Pro próximo destino que é Maceió O curso foi super legal Galera participou demais Aracaju tá de parabéns com o preparo Seguimos viagem agora Vamos pra Maceió Conhecer essa outra capital maravilhosa do Nordeste Tamo junto, valeu Lucas Tavares Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto